Vamos ao pulo de partida, Fire Horse, atenção, foi dada a partida para o quarto páreo do programa, vai tomando a ponta, Hello Guard, vai livrando um corpo inteiro de vantagem, avança por dentro o Fire Horse, juntamente aberto o Nitro Point, mas Frate, Frate passou para o segundo, Nitro Point força lá por fora, passou para o segundo, Hello Guard tem a ponta, um corpo inteiro, Nitro Point em segundo, Frate aparece em terceiro, Fire Horse em quarto, Luca Prats vai na quinta colocação, em sexto, junto aos paus, Princesa Dourada, vão entrando pela variante, ponteia meia dúzia, Hello Guard, um corpo inteiro, Nitro Point em segundo, por dentro o Fire Horse em terceiro, Frate lá por fora em quarta, avança dentro da terceira, contorna a curva de chegada e entram pela cada final, Hello Guard e a ponteira mantém dois e três corpos de vantagem, Frate avança por fora, passou para o segundo, vão cruzando da seta dos trezentos do vencedor na ponta, Hello Guard, o Frate avança por fora, tomou a segunda, avança por fora, vem tentar a primeira e mais Ultimate, Bridal, cá por fora, o Frate dominou, sacou a cabeça, pescoço no meio, corpo inteiro, avança o Ultimate, Bridal, tomou a segunda colocação na ponta, Frate, Ultimate Bridal avança na ponta, Frate, um corpo inteiro, cruza, uma faixa vinal ao Frate, Ultimate Bridal, ou esperto e veloz, ou Luca Bratz, até os demais, vamos, aguardar o placar.